Eu estou envergonhado. A CNN Brasil anunciou que suspendeu o debate programado para o próximo dia 6. Motivo? A não confirmação de presença de Lula e de Bolsonaro. Ô CNN, não me mate de vergonha. Quer dizer que vocês vão premiar, vocês vão premiar dois fujões, sabe? Duas pessoas que estão se acusando de qual é um mais corrupto do que o outro. Mas mais grave, o Brasil está na mais profunda crise econômica e social da nossa história. Isso se transformou numa crise política que desmoralizou a presidência da República. Colo Cassado, Lula na cadeia, Michel Temer na cadeia, Dilma Cassada, Bolsonaro desmoralizado tentando escaramuça de golpe. Vocês não estão vendo? Só nos livraremos disso com um generoso debate. O povo vai poder ver aquilo de, sabe, de fonte primária. Qual é o diagnóstico? Como é que você vê que o problema está acontecendo? E mais importante, a gente estabelecer uma cumplicidade. Isto é que uma sociedade amadurecida faz. O Bolsonaro e o Lula estão combinados. Eles estão fazendo essa pressão sobre a Globo, estão fazendo essa pressão sobre o SBT, essa pressão sobre a Record. Por quê? Porque eles querem destruir o debate, porque um depende do outro. Aí fica um chamando um de comunista, o outro chamando o outro de fascista, um chama um de ladrão, o outro chama de ladrão. E a lambança vai comer, e o prato do povo vazio, e o desemprego lastreando, e a inflação comendo tudo. E aquele que é o lugar de discutir esses assuntos, que é uma campanha política, vai virar aquilo que o Brasil se transformou. O povo brasileiro sendo induzido até a se matar por ódios e paixões políticas despolitizadas. Faça isso não, CNM.